Olá, estou aqui hoje em Balneário Camburu, onde nós temos um metro quadrado, um metro quadrado como esse aqui, senhores, vai romper aí a barreira dos... sabe quanto? Não posso dizer, mas em breve nós temos aqui o lançamento do Sena Tower, esse que é um ícone não só do Brasil, como você está vendo aqui, mas agora do mundo. Esse prédio vai colocar o Brasil no nome do mundo inteiro, pois nós estamos falando do residencial mais alto do mundo, senhores. São mais de 500 metros de altura, estamos falando de mais de 154 pavimentos. Para vocês terem uma ideia, as nossas Torres Gêmeas, onde o Neymar tem a cobertura, elas tinham 281 metros de altura, agora foi colocado mais um pináculo que passou essa altura. Uma Tower tinha 290 metros de altura, vai dar para colocar praticamente um prédio em cima do outro para chegar na altura do Sena Tower. Dizem as lendas que um apartamento lá nos últimos andares, você não vai ter tempo ruim, você vai ter um sol como esse, pois vai ser acima das nuvens. Então, você vai estar lá em cima no seu apartamento bem belo, olhou para fora, viu, o tempo está bom, a temperatura está agradável, chegou lá embaixo, saiu a temperatura, pode estar outra, pode estar chovendo lá embaixo. Já temos imagens disso que a gente pode comprovar. E ainda, senhores, não só isso, nós estamos falando de um ídolo, não só nacional, como internacional, um ídolo das pistas. Estamos falando de Ayrton Senna, vai assinar essa obra-prima que está acontecendo de frente para o mar, aqui na Barra Sul. Estamos aqui na Rua 4000 com a Avenida Atlântica, em frente aqui, onde vocês já podem ver o plantão de vendas da consultora FG, que vai liberar em breve aí. Essas cortinas devem abrir e revelar uma das maiores maquetes do mundo, senhores. Não temos mais detalhes ainda, mas até o final do ano devemos ter novidades em relação a isso. Então, senhores, imaginam que nós estamos aqui, prédio do Aurora, prédio do Copenhague, gira em torno de 55 pavimentos, aproximadamente. Nós estamos falando do Senna Tower de mais de 154 pavimentos, ou seja, é quase três vezes mais do que os prédios que estão aqui ao lado. É uma obra que vai levar a nossa região para o restante do mundo. Imagina eu lá em Nova York, lá no Central Park, olhando para aqueles prédios, conversando com alguém e ele diz Ah, tu sabia que o prédio mais alto do mundo fica em Balneário Camboriú? O cara vai me dizer assim, claro que sei, é o prédio mais alto do mundo. Então, senhores, Balneário Camboriú vai surfar uma onda muito grande aí de valorização, pois vai atrair clientes também do exterior que vão conhecer através desse projeto um pouquinho mais da cidade. E aproveitando que eles querem conhecer mais sobre a cidade, nós temos um vídeo, não um vídeo, uma série digna de Netflix, que se chama Vence Balneário Camboriú, onde nós já temos mais de seis episódios no ar, contando aí todas as negociações, imóveis de luxo, carros esportivos, restaurantes, tudo que Balneário Camboriú pode oferecer e onde que está aí agregado todo esse valor de metro quadrado que vocês estão pensando em adquirir ou já tem aqui na região. A gente conta tudo isso nos bastidores de negociações multimilionárias que acontecem aqui em Balneário Camboriú. Voltando ainda para esse prédio que é o ícone, nós estamos falando do automobilismo, senhoras e senhores. Então esse prédio vai ter aí uma essência muito linda que é o nosso ídolo Ayrton Senna. Não só isso, fala-se que vai ter um museu do Ayrton Senna dentro do prédio, fala-se que vai ter uma pista de kart no próprio prédio, muitos restaurantes também, senhores. E ainda, para quem é amante de carro, vai ter um elevador no próprio apartamento em alguns andares aqui desse empreendimento. Então se você ama carro, esse é o prédio icônico mundial que você não pode perder. Porque imagine você chegar com um elevador no seu apartamento do seu carro. Ele exposto na sua sala como uma obra de arte. E aí, você que é amante de carro vai entender. Aliás, vai valorizar ainda mais os carros, sabia? Porque aí o pessoal vai comprar carros mais exclusivos que não vão tirar de dentro do apartamento. Vão ser lá verdadeiras obras-primas que vão ficar dentro do apartamento. Aqueles carros mais antigos que estão lá, às vezes de colecionadores, agora vão ter um espaço próprio para eles aqui no Senna Tala. E vai combinar muito bem, porque todo ele vai ser voltado para essa área automobilística. Mansões suspensas, senhores. Imagine ter uma piscina privativa, uma área aberta em um dos prédios mais altos do mundo. Não só isso. Além dos apartamentos que devem passar dos 300 metros de altura, nós devemos ter os apartamentos mais valiosos do Brasil, a partir aí, quando nós estivermos falando de coberturas triplex. Imagina lá em cima, no topo do mundo, você com uma cobertura triplex. É algo de outro nível. Também prepare o seu bolso. Mas não só isso. Esse tipo de imóvel, ele tem uma corrida estratégica para ver quem quer ficar no topo do mundo. E não uma corrida somente nacional, mas como uma corrida também internacional. Então, você vai ter aqui todas essas características do luxo, da exclusividade e também do topo do mundo. Além das coberturas triplex, nós teremos quatro coberturas duplex, 18 mansões suspensas, 204 apartamentos tipo, numa área de lazer distribuída em seis pavimentos, com mais de 6 mil metros quadrados de lazer. Imagine lá no topo do seu prédio, também vai ter um espaço para os moradores apreciar a vista dos últimos andares. E ainda, senhores, você que gosta de comida quentinha e é acostumado a pedir iFood, vai ter um elevador delivery, que você vai receber a comida no seu apartamento. Mas isso se você for muito acomodado, porque se você descer na área do próprio embasamento do prédio, você vai contar com diversos restaurantes de renomes mundiais para você se servir muito bem. E eu separei para o final o que você precisa saber urgente e que ainda não sabe. Nós estamos numa nova era do mercado imobiliário de Balneário Camboriú após o lançamento desse empreendimento. Por dois motivos. Um deles, que a orla já dá sinais de que vai ficar linda, maravilhosa e vai agregar muito para essa região. E o segundo deles é que o valor do metro quadrado aqui de Balneário Camboriú, depois desse lançamento, depois da assinatura, depois de botar o nome no topo do mundo, deve ultrapassar em breve o valor de mais de 100 mil reais o metro quadrado em Balneário Camboriú. Então, se você ainda está naquela dúvida se deve ou não adquirir um apartamento aqui de frente para o mar, eu lhe garanto que a hora é agora. Não só Balneário Camboriú vai chegar nesses valores, como também a Praia Brava Norte. Anote aí. A Praia Brava, no lado norte, ela deve, em pouquíssimo tempo, chegar em 100 mil reais o metro quadrado. Seia de fonte segura, senhores. Então, aproveite essa oportunidade e entre em contato conosco agora, que logo, logo, o seu imóvel vai valorizar ainda mais. Não perde a oportunidade. E se você chegou até aqui, senhores, eu peço que se inscreve no meu canal. Nós ultrapassamos a barreira dos 100 mil inscritos. Ganhei até a plaquinha, tá lindo demais. Mas tem muita gente ainda que tá passando por aqui, precisa se inscrever. E olha só, a nossa série do Vintes Balneário Camboriú está um espetáculo. Não tem quem não goste. Os comentários são muito legais de todo mundo que tá assistindo. E eu também quero que você assista, porque a gente conta muito do lifestyle aqui na nossa região, trazendo bons restaurantes, bons dramas, boas negociações, o que tem de melhor no mercado imobiliário de luxo. Então, te aguardo no meu próximo vídeo do seu corretor, Guilherme Pilger.